Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O senhor passou por nada. Eu queria mexer na tabela de pôr de renda. Não querem. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. Ainda que o Brasil fosse a Suíça, sei lá, ou a Alemanha, Bolsonaro não conseguiria fazer nada porque o governo dele é uma lástima. Então, ele não consegue fazer nada, não é porque o Brasil tá quebrado. É porque ele é uma porcaria de presidente da República. Ele é horroroso. E a declaração de ontem soou aqui aos meus ouvidos, que são tão críticos a esse governo, como uma declaração cabal de incompetência. É isso que me pareceu. Esse cara tá lá, usurpou o poder, mentindo nas urnas, usando a internet de maneira sediciosa e, enfim, abusando de fake news, de impulsionamento, essa coisa. Ganhou lá a presidência. Aí não sabe o que fazer com brinquedinho, gente. Dois anos depois, passado a metade do mandato, ele não sabe o que fazer. Ele é incompetente, ele é burro. Ele não sabe o que fazer pra governar um país como o Brasil. Pra um incompetente, confesso, porque o incompetente confessa, resta só a alternativa da renúncia. Que alternativa restaria a um homem que não dá conta de tocar o seu trabalho em diante. O trabalho dele é governar o Brasil. Você tá quebrado, filho? Larga e deixa, entrega pra alguém mais competente, que tenha mais expertise do que você e possa nos tirar dessa roubada que você nos enfiou. Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu acho que quem quebrou a cara foi o Brasil, né? O povo brasileiro que votou nesse crápula, né? A gente que quebrou, quebrou a cara, né? E não sabe pra onde ir e como tirar esse cidadão, né? Junto com aquele bando de generais que ocuparam a Praça dos Três Poderes ali, né? Naquela esplanada dos ministérios. Cargo pra toda a família. Cargo pra todos os oficiais do Exército. Tá todo mundo empregado. É isso aí. Tá todo mundo no buleiro fazendo nada. É assim, é a maior prova de que é um desastre ter militar no poder. Um desastre completo, né? E o Bolsonaro, ele não faz isso, Fábio, à toa. Você explicou bem no início, né? Ele vai lá com algum gado dele lá e solta uma frase como essa pra repercutir na imprensa. Que é pra falar que o país tá quebrado. E todo mundo fala, não, não, o país tá bem. O país não tá quebrado, o Bolsonaro, e todo mundo deveria saber disso. É porque, desde o Plano Real até os governos Lula e Dilma, houve um crescimento econômico, houve um equilíbrio fiscal, houve seriedade, né? E o seu governo e o do Temer começaram a destruição, né? Vocês começaram a destruição querendo ajudar o mercado financeiro, né? Mais dinheirinho pra eles e dane-se o trabalhador, dane-se o eleitor, né? Destruíram os nossos direitos na Previdência, acabaram com os nossos empregos. E quem quebrou nesse país? Foi a gente. A gente tá quebrando a cara com esse cara. Por isso, o que a Lu disse é importante. Vaza, vaza Bolsonaro. Não dá mais. Nós temos que ir pra rua, Fábio, assim que tomar a vacina aqui, ir pra rua e pedir vaza Bolsonaro, vaza, né? E fazer o que fizeram ontem lá, quando ele foi se reunir com o Pazuello, né? Manifestantes falando, miniciano, sem vergonha, pilantra, né? É isso aí que nós vamos ter que fazer. Pra ver se cai a ficha, né? De um grupo de pessoas que acreditou nas bobagens, nas mentiras que esses caras esparramaram pelo país durante a campanha de 2018.